e fala galera que o Thiago do desconto passagens aéreas.com.br e o dia de hoje dia 18 de setembro de 2020 uma sexta-feira uma ótima sexta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre as melhores passagens encontradas hoje então fica comigo no vídeo que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar bastante roda a vinheta e se você ainda não é inscrito no canal do desconto passagens aéreas.com.br se inscreve agora porque todos os dias a gente está aqui passando essas informações atualizadas 24 horas pra vocês hoje a gente tem uma promoção incrível da azul e é isso que a gente vai falar nesse vídeo a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no site desconto passagens aéreas.com.br como você pode estar visualizando na sua tela que é aí que a gente sempre coloca todas as informações atualizadas tá joia pessoal então vamos lá a gente vai falar um pouquinho sobre a promoção da azul a gente tem passagens a partir de 235 reais tá muito em conta tá muito barato né pra gente comprar nessa sexta-feira e é ida e volta como é ida e volta o preço tá muito bom eu vou deixar o link aqui embaixo tá bom é só você acessar esse link do desconto passagens aéreas aonde você vai poder ver todos os exemplos que eu dei aqui os destinos que você pode viajar que são vários tá bom pessoal o mais legal aqui que você pode fazer no caso o parcelamento da sua viagem até 12 vezes tá bom então vale muito a pena você pode comprar com muita facilidade azul que tá fazendo um excelente trabalho não é a empresa mais barata para se viajar tá mas é a que tem mais qualidade então se você puder viajar de azul eu tenho certeza que vai ser a que oferece mais qualidade no caso e se a gente encontra passagens promocionais na azul a gente tem que aproveitar né pessoal vamos lá a gente tem várias viagens partindo de Belo Horizonte de São Paulo do Rio Brasília e eu vou deixar todo o exemplo aí eu também deixo o link aonde você pode comprar essas passagens com desconto e com as tarifas já inclusas é imprescindível que você clique no site do desconto passagens aéreas nessa promoção para você pegar o desconto tá bom pessoal e você vai ser redirecionado no caso do site da Viajanet aonde você consegue de fato ver todas as informações e também os voos tá se você quiser você também pode colocar aqui no caso a origem o destino a data de ida e de volta eu recomendo no caso que você viaje entre os meses de outubro e novembro que são os meses aonde tem essa promoção rolando na azul tá e que são mais baratos para viajar ainda em 2020 tá bom espero que vocês tenham gostado um giro de sexta-feira muito rápido azul no momento é o melhor lugar para você comprar passagens aéreas promocionais hoje eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar bastante a fazer essa busca diretamente no site da companhia você também pode entrar no site da azul tá eu até recomendo que você compre a viagem diretamente na azul não na viajanet tá para entrar no site da zona fácil você pode entrar no site realmente do Google e pesquisar por azul é o voiazul.com.br que você vai entrar e vai fazer a conta diretamente no site da companhia é tá bom muito obrigado por tudo espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo rápido realmente só para passar essas promoções rápidas muito obrigado não deixe de se inscrever para não perder nenhuma promoção forte abraço excelente final de semana para você e tchau